O primeiro suplemento da Associação Empresarial de Braga pode ser consultado hoje no jornal Correio do Mino. Está de volta o roteiro Petiscar à la Bohemia. Até 29 de agosto são 22 os estalecimentos de Braga que têm o menu de um petisco e uma cerveja Bohemia por 3,5€. Consulte os menus no site TasteBragas. Estamos a receber as últimas inscrições para a iniciativa Verde Cool. Informe-se junto dos nossos serviços. Continuamos a receber inscrições para os cursos de aprendizagem de técnico de mecatrónica automóvel, cozinha-pastelaria, restaurante-bar e informática. Estas são dirigidas aos jovens até aos 24 anos de idade que queiram concluir o 12º ano de escolaridade e aprender uma profissão. Encontram-se também disponíveis no nosso site as próximas formações modelares certificadas que iremos realizar. Estas terão início no mês de setembro, têm a duração de 25 horas e vão decorrer em horário pós-laboral. São dirigidas em empresas e profissionais. Eu sou a Cátia Silva e este foi o Minuto AEB. A Cátia Silva e a Cátia Silva e a Cátia Silva.